Samanta, o que é isso? Por que você tá assim? Assim como? Você já se olhou no espelho? Tava bebendo, né? Eu vou passar a noite aqui pra ver como fica o bebê. Eu não me importo com o seu filho. O meu filho tá entre a vida e a morte, Samanta. Então tomara que ele descida pela morte. Bíbada, idiota. Vai jogar o seu veneno em outro lugar. E é isso que ela faz. Seu neto nasceu. Não te avisaram? Tadinho, tá em estado grave. Os médicos dizem que tem poucas chances de sobreviver. Hoje, três e meia da tarde. Contigo sim! Resumo do capítulo 93, que irá ao ar na quarta-feira, dia 28 de agosto. Samanta visita Adela na prisão e informa que seu neto já nasceu. Mas os médicos lhe dão pouca esperança de vida. Luz encontra Abel armado. Álvaro pede a Tariu que não volte Clarita o que lhe falta de vida. Clarita visita Angela no hospital para confessar. Que Álvaro é, na verdade, seu pai. E não seu irmão, como foi levado a acreditar. E Angela reitera que sempre pode contar com seu todo. Leonardo quer conhecer o processo da investigação sobre a morte de seu pai. E descobre que, de alguma forma, sua mãe está envolvida. Mirtha vende seus carinhos para Júlio. Mas ele busca provas contra ela e decide deixar um gravador em seu quarto. Dado o estado crítico de saúde de seu filho, Angela e Álvaro decidem batizar. Leonardo encontra o doutor Hulgarte inconsciente. E aí, pessoal, comentem aqui abaixo o que vocês acharam da chamada e do resumo do capítulo de hoje da novela Contigo, assim. Porque eu quero muito saber a opinião de vocês. E como sempre falo, né, gente? Se vocês gostam dos nossos vídeos, gostam do nosso canal, querem apoiar o nosso canal. Para que ele continue crescendo e a gente traga cada vez mais vídeos e mais novidades aqui para vocês. Peço que vocês nos ajudem se inscrevendo, deixando seu like, comentando nos nossos vídeos, compartilhando nosso conteúdo. Seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas conheçam a nossa comunidade. Ativem o sininho para estarem recebendo sempre notificação assim que a gente postar vídeo novo aqui no canal. Conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça e possamos atingir as metas de 10 mil, 50, 100 mil inscritos aqui no canal True Love, tá bom? Até o próximo vídeo e tchau!